E comece a glorificar o nome do Senhor Comece a glorificar o nome de Jesus O nome de Jesus está sobre todo o nome A palavra de Deus fala que não existe outro igual ou maior Do teu Senhor Jesus É importante voltar Todos os joelhos se dobrar Ao nome do Senhor Jesus Aleluia Apoiemos a Deus A dor, a rei, e a maluidade O final, não se enlouca em mim A dor, a rei, e a maluidade É o som, o meu, 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 meu Senhor Tu eis, tu eis, tu eis, tu eis, tu eis stimulation A dor, a rei, e a maluidade Santo Santo Senhor poderoso Santo somente o seu nome é Santo Santo é o Senhor poderoso Santo somente o seu nome é ao perdemos as mãos pra adorar e clamamos a ti tu dirás nós viemos a ti te adorar meu de graça e o amor é tu meu Senhor digno é meu vovô Senhor Santo é Santo é o poderoso e todos dirão que é tu que é tu hoje é tu Senhor que é tu oh Santo 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 é o Senhor poderoso Santo Santo somente o seu nome é amor Santo Santo é o Senhor poderoso Santo somente o seu nome é ao erguer poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo Santo, santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Salvador Santo, santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Santo Santo, santo é o Senhor poderoso Santo, somente o Seu nome é Aleluia, Senhor Deus, santo é o Senhor Glórias ao mundo e no Senhor Santo, santo é a todos em nome de Jesus